E aí galera, tudo bem com vocês? E aí câmera, tudo bem? Tudo! Aí sim, hein? Gente, voltamos aqui hoje com mais uma receitinha nos mínimos detalhes pra você. Hoje nós iremos fazer canjica. Hum, aquele friozinho, aquela chuvinha, está pedindo o quê? Hum, algo doce e quentinho. Melhor que isso? Canjica! Então, gente, a minha canjica, eu tenho aqui 500 gramas de canjica, tá? Eu deixei ela de molho na água de um dia pro outro, tá bom? Já lavei, vou lavar ela de novo pra mim colocar pro cozimento, né? Na panela de pressão. Na panela de pressão, gente, eu costumo, quando começa a fazer o tch-tch-tch da panela de pressão, eu espero mais ou menos 15 a 20 minutinhos pra mim abrir, pra mim ver como é que tá o grão, né? Porque eu gosto al dente, eu não gosto muito mole, né? E nem muito duro. Aí vai da preferência de cada um, tá? Cozinhou a canjica, eu tiro aquela água da canjica, eu lavo ela e volto ela pro fogo, tá? Com um litro de leite, tá bom? Com um litro de leite, que é o leite aí que eu vou fazer ela engrossar, não com água, tá? Quem quiser colocar água um pouquinho aí pra dar uma rendida, também é bom, tá bom? Cada um com o seu jeitinho aí de fazer e que goste, né? Aí, gente, a hora que eu colocar o litro de leite na canjica, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, Vou colocar uma caixinha de creme de leite, pra dar aquela engrossadinha gostosa, né? Pra quem gosta, né? Mais docinho, coloca mais um pouco de açúcar, tá? Aqui eu não vou acrescentar açúcar, só vou mesmo com leite condensado. É... Aí depois da canjica pronta, gente, né? Engrossadinho o caldo com leite, eu vou tirar daqui 5 paçoquinhas. Vou quebrar ela, né? Na mão, né? E vou dissolver ela na canjica. Aqui, gente, eu também tenho o amendoim. Esse amendoim, gente, olha, ele é aquele amendoim pra fritar, tá? Você frita ele, aí essa casquinha dele sai. Eu não vou fazer tudo, tá? O pacotinho, eu só vou fazer uma porção, tá bom? É... Aí depois eu quebro ele um pouco, né? Mas não quebro muito não, porque eu não gosto. Aí eu vou colocar também no meio da canjica, tá bom? É... Então vamos lá. É... Outra coisa, gente, pra quem gosta, coloca também o coco ralado. Pra quem não gosta, não coloca. Eu aqui hoje não vou colocar o coco ralado, tá? Fica a critério aí de vocês. Então, gente, vamos lá. Eu já tô indo então pro cozimento, tá? Da canjica. E assim que tiver pronto o cozimento, eu mostro pra vocês, tá? Eu lavando ela. E aí eu já começo depois com o leite, tá bom? Nós já vem aí. Então, gente... Vamos lá, dando sequência então aqui no vídeo, tá? Eu já tenho o leite aberto aqui. Separei seis paçoquinhas. Já tô com o meu leite condensado aberto, tô com o meu creme de leite aberto. Olha aqui pra vocês verem que delícia isso aqui. Gente, eu fritei, tá? O milho... Os grãos, né? Do amendoim. É... Dei uma quebradinha nele, tá vendo? Hum... Delicioso. E aqui, ó... Eu tenho então, ó... O milho, né? Da canjica. Já cozido, tá? Ó... Al dente, do jeitinho que eu gosto. E vou colocar aqui nessa panela, então... Pra gente dar aquela chegadinha com o leite, né? Do jeito que eu faço. Vamos lá, peraí. Ó... Aqui nessa panela, ó... Eu vou já com o milho aqui da canjica. Então já aqui com o milho, né? Da canjica aqui dentro, ó... Já vou colocar, então, ó... Um litro de leite. Tá? Ó... Um litro de leite. E vou colocar aqui, gente, ó... Uma caixinha de leite condensado. Hum... Delícia. E vou colocar aqui, ó... Uma caixinha de creme de leite. Vou levar, então, gente... Essa mistura maravilhosa aqui ao fogo, tá? E lá eu vou deixar agora dar uma chegada, tá bom? E depois eu venho aqui mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Oi, gente. Então... Já realizado, né? O nosso canjica. Olha aí o resultado. Olha aí, gente. Maravilhosa. Olha isso. Né? Friozinho, né? Gostoso. Bora lá fazer? Vamos? Vou aqui me servir aqui um pouquinho... Pra saborear, né? E pra ver como é que ficou. Vamos lá experimentar um pouquinho? Hum... Será que ficou bom, hein? Olha isso, hein? Olha. Hum... Gente, se desse eu passar pra vocês aí, sabe? Pra você sentir cheirinho maravilhoso de canjica. Tá quente, viu? Que do céu! Hum... Como dizia Ana Maria Braga, solte uns cachorros! Hum... Gente... O milho do amendoim... Hum... Olha isso, gente. Hum... Olha... Caldinho... Hum... Muito bom. Gente... Façam a receita. Não é uma receita difícil, tá? Seguir direitinho, não tem erro, tá? Lembrando, gente, que aí na pressão... Ela teve mais ou menos aí o tempo aí... Que eu deixei a canjica de um dia pro outro, tá? Não vou esquecer isso. Foi mais ou menos aí... Acho que uns... Vinte minutos, mais ou menos. Depois que pegou a pressão. Aí depois pra levar ao fogo, pra dar aquela engrossadinha, né? No leite... Que aí eu entrei lá com amendoim, né? Com a paçoquinha, com amendoim lá já no fogo. Ele demorou aí mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, tá? Só que lembrando, né? A questão de você deixar ele mais... O caldinho mais grossinho ou não, né? Vai do paladar de cada um, tá? Aqui, gente, eu não deixei muito grossinho. Por quê? Porque ele ainda vai pra geladeira. Deu bastante canjica aqui. Deu esta perda, deu mais um outro que tá ali na pia. Então é... Aí ele vai ficar na geladeira por um tempo. Então ele vai engrossando, tá? Esse caldinho ele vai engrossando. E a gente não gosta de muito, assim, seco, né? A gente gosta de mais caldento. Tá bom? Obrigado, tá? E um grande abraço aí no coração de vocês.